Olá, Carlos Eduardo, um agricultor de 53 anos, morador da linha 8 aqui em Cacoal, procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar uma ocorrência. Nós até tentamos conversar com ele, mas ele preferiu não gravar entrevista, correndo o risco de ser identificado, embora dissemos que preservaríamos, não só a voz dele, como também a imagem. Mas tudo bem, o boletim de ocorrência é o seguinte, ele mora na linha 8, tem 53 anos de idade e procurou uma casa para diversão, que fica aqui, próximo ao NIR, a Universidade Federal de Rondônia, no bairro Brizon. Chegando lá, teria se divertido, tomado bebida, junto com as meninas que convivem lá, naquele local, e segundo informações, também teria feito um programa erótico. Segundo ele, teria pago por esse programa por um cartão, com cartão de crédito. Só que quando ele foi embora no dia seguinte, ao puxar o extrato, ao invés de 600 reais, estavam lá 2.300 reais. Percebendo que havia sido furtado, ele voltou no local. E as pessoas disseram que, na verdade, lá passaram apenas o valor. Ou seja, diante disso, ele procurou a Delegacia e Polícia Civil para registrar essa ocorrência. Até porque, então, foram furtados aproximadamente 2.600 reais da conta dele. Com as imagens do Flávio Júnior, Claudio Leisoste, para o Jornalismo da TV Meridional. Transcrição e Legendas Pedro Negri